Ela balança a lomba Em cima, ela balança a lomba Balança e empina, ela balança a lomba Em cima, ela dança rebolando E o malandro passa mal Excepcionalmente, fora do normal Minha bebida tá no copo e o balde tá na mesa Quando a festa acabar, ela vai ser minha sobremesa Ela balança a lomba, balança e empina Ela balança a lomba Em cima, ela balança a lomba Balança e empina, ela balança a lomba Em cima, tô envolvido na loucura Meu apetite tá feroz Ela vem insinuante Pode chegar que é nóis, pode ir pra que é nóis Pode ir pra lá que é nóis Ela balança a lomba, balança e empina Ela balança a lomba em cima Ela balança a lomba, balança e empina Ela balança a lomba em cima Ela balança a lomba, balança e empina Ela balança a lomba, balança e empina Ela balança a lomba, balança e empina Ela balança a lomba em cima Ela dança rebolando e o malandro passa mal Excepcionalmente, fora do normal Minha bebida tá no copo e o balde tá na mesa Quando a festa acabar, ela vai ser minha sobremesa Ela balança a lomba, balança e empina Ela balança a lomba em cima Ela balança a lomba, balança e empina Ela balança a lomba em cima Tô envolvido na loucura Meu apetite tá feroz Ela vem insinuante Pode chegar que é nóis, pode ir pra que é nóis Pode ir pra lá que é nóis Ela balança a lomba, balança e empina Ela balança a lomba em cima Ela balança a lomba, balança e empina Ela balança a lomba em cima Ela balança a lomba, balança e empina Ela balança a lomba em cima Ela balança a lomba, balança e empina Ela balança a lomba em cima Em cima, em cima, em cima E que dá, e que cumprir Em cima, em cima, em cima